PABLO VITAR, SEM A MENOR SOMBRA DE DÚVIDAS, É UMA DAS GRANDES ESTRELAS DA MÚSICA BRASILEIRA ATUAL. Apesar de todo sucesso e conquistas, a Drag Queen contou em entrevista, que ainda sofre com os comentários preconceituosos, que fazem a seu respeito, mas a ajuda dos seus fãs é primordial. Ainda sofram com os comentários maldosos. As pessoas acham que só por ser artista é inalcançável, está blindada, não vai sofrer. É muito difícil fazer esse tipo de arte em um momento tão louco, que estamos vivendo no mundo. . Sem o apoio e o carinho que os Vitarmovers me dão, já teria desmoronado há muito tempo, revelou PABLO VITAR. Mas rainha dos caminhoneiros, Sula Miranda apoia a greve, e vai até a rodovia levar donativos para manifestantes, e a cantora contou que acredita, que seu trabalho tem ajudado inúmeras pessoas. . . Isso nunca aconteceu no Brasil antes. Sou uma drag que faz sois no país, mas mata LGBTQ. . No começo, eu não sabia se iria encontrar fãs ou pessoas com ódio. . Eu subia no palco com medo de levar uma pedrada ou uma sapatada. Desacreditavam muito de mim. Ainda escuto muitas coisas ruins, mas é esse tipo de coisa que me encoraja, cada vez mais, a fazer o meu trabalho, e a não desistir, revelou. . Com uma primeira fase cheia de hits dos anos 90 e 2000, a novela Segundo Sol virá para os dias de hoje a partir do capítulo desta quinta-feira, 24, quando contará com uma passagem de tempo de 18 anos, e a trilha sonora apresentará mudanças. . Os personagens chegarão com um novo visual, e as músicas baianas, dividirão o espaço com os hits da atualidade, inclusive o último single do álbum Vai Passar Mal de Pabllo Vittar, Então Vai, cujo clipe contou com a participação especial do músico Diplo. . . Pablo fez sucesso na novela Força do Querer, no ano passado, quando se apresentou com a música Corpo Sensual, em O Outro Lado do Paraíso, com TAC. . 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 E ponto de exclamação apelido carinhoso, de Gustavo Lima, de Camila Cabello, de Vanessa Camargo, entre vários outros sucessos, também passarão a embalar os próximos capítulos. .